O Rautam que já boticava gente? Olha, nós estamos em um lugar aqui diferente aqui, vou mostrar para vocês, vamos fazer uma pescaria, estamos aqui agora fazendo uma pescaria agora, né Marinho? Marinho está aqui já preparada para nós fazer a pescaria, vamos lá. Bora colher como ela foi embora. Tá carregadinho. Olha o diabo de cabo. Olha, laranja, limão. O que você vai fazer hoje, Mariane? Vamos pescar. A gente tá meio tímido pra falar agora, porque nós estamos num lugar diferente. Uma terra vizinha aqui. Um vizinho aqui nosso, que nós temos aqui na roça. E nós vamos pescar agora na represa dele lá. Vamos ver o que nós vamos pegar aqui hoje. É pra nós pegar as caranhas, né? Olha, é cheio de... Vai indo. Olha aí a represa, gente. Esse aqui foi cavado e a água não é natural. Aqui foi cavado e vou colocar as peixes aqui. Porque a nossa lá, a água é natural. A nossa é natural lá. Olha o tanto, Mariane, de coisa ali, olha. Olha o buriti, olha o tanto de buriti, gente. Olha que lindo. Esse aqui é o peixe de... Goiaba. Peixe de goiaba. A roupa baixa e o assunto não baixa, não baixa. Nossa, olha o tanto de buriti lá. Buriti, não é? É. Olha essa árvore, Mariane. Olha. Olha. Aí, sim. Pode jogar lá. Não, deixa se ajeitar. Não é grande. Eu tô indo esquecer mais de quilo aqui, ó. Eu peguei ainda um quilo e... O que é? Não sei o que é. Mas eu não filma, Mariane. Fica filmando. Solta a cachorra, minha filha. Solta. Vai filmando. Aí, já peguei de primeira. Aqui é borifécio. Aí é só pra filma. Eu falei, não. A represa lá é oficial. Uh, a bicha... Não tem pra onde ela... Ai, filma de longe, mãe. Não tem pra onde ela... Aqui a nossa é natural, né? Ela tocou os pau pra lá. Isso, ela ainda só no pau. Vai, é grande isso aí, ó. Vai, pega aí. Vai, pega aí. Se eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Vem pra cá. É. Ela tola, né? Onde estará? Vai, mãe. Tira logo da água. Nossa. Que lindo. Como é que eu vou tirar essa bicha agora? Não, para aí. Puxa pra lá, ó. Ei, ei. Pera aí. Faça. Já peguei, viu? Meu Deus do céu. Uma repou demais da linha. Mãe. Mãe. É porque a casa da água tem que ela é... Pega o alicate, mãe. Pega o alicate lá. Pega o alicate lá. Tá aí na sua bolsa, né? Pega aí. Eu vou comer ela. Vai? Olha. Olha que linda. Sai daí, Sofia. Pera aí. Amanhã a gente vai tirar a foto aqui. Olha ela pra cima. É, ela vinha lá. Aham. Vamos lá na posição assim. Rapaz. Mas tem o alicate aqui. Tem ajeitada. Tem o alicate lá, ó. Tem tudo ali, ó. Aí, ó. Olha. Vai, mãe. Filma aqui. Quantos quilos deu? Ele deu o alicate aqui. Tem dois, né? É. Tem dois. Quase três. Como é que é? Não. Um quilo... Um quilo e duzentos. Me dá o alicate lá na minha. Um quilo e duzentos. Um quilo e duzentos. Um quilo e duzentos. Um quilo e duzentos. Tira a farinha. Um quilo e duzentos. Um quilo e duzentos. Já chegou a pegar? Já? Um quilo e duzentos. Eu pego uma de dez tamanhos. Vem um pra cá. Filma aí, pode filmar. Não precisa ter vergonha não. Nossa. Vem lá em cima que eu pegue água. Eu tenho que pegar uma, mano. Calma. Não vai dar conta não, Marinho. Eu dou conta sim. Eu sempre queria pegar uma de um tabaquinho. É pesada na linha. Eu sempre queria pegar um tabaquinho, gente. Não, se tu for pra comprar peixe, aí... Ó, cuidado aqui. Tira a foto aí. Espera aí, é aqui, mãe. Mas se você ir pedir, aí eu vou entrar junto com o que você pede, aí eu pego um pouco pra mim. Tá, beleza. Pronto. Eu queria pegar aqui no rolo nisso, que você já pega aqui também. Nossa, filho. Pera aí, real. Pera aí, real. Ali dá antena. Não dá antena. Que eu boto mais? Kiko. Pera aqui, mãe. Tu tem que segurar, senão ela te carrega. Não, minha filha. Fica quieta. Agora é a vez da Mariane. Vai pegar um peixe agora. Vamos ver se ela vai dar conta. Ó. Ó o trem aí que espeta aí. Ela trouxe o sentir puxando. Opa, opa. Obrigada. Opa, ele não vai recolher não. Tem que deixar ela cansar. Nossa, mas de primeira já consegui pegar um, vamos ver se a Marinha vai dar sorte aí de pegar um também. Recolhe aí, vamos pôs. Ah não, mas é que eu não vou pegar nenhum. Calma, eu também pensei que eu não ia pegar não, né? Vou jogar aqui pra tu. Peço que mais uma vez aí, peço que mais uma vez aí. Vou jogar mais uma vez, não peço. Ela tá com medo. Quando tu pegar, aí tu dá pra ela a vara. Tá doeu aí. Cala a boca aqui. Olha lá. Bão, é sede. Diz-me daí, mãe. Eu quero agora. Bora ver se a Marinha vai dar conta. Tá com a minha comidinha, né, mãe? Das peixe. Pois é, galerinha. Tá aparecendo aqui pra vocês. A gente já peguei aquela peixe lá e tal. Mas a Marinha não pegou ainda. Então, a gente tá colocando aqui pra ver se ela pega, né, Mariane? É, mãe, eu tenho que pegar uma, né? Então, esperar aqui. Ver se a Marinha vai dar conta de pegar uma. Uma maior, hein? Vamos ver o que vai dar aqui. Vou mostrar pra vocês aí, viu, gente? Gente, não deu de fumar, mas minha mãe pegou uma Thaíra. Olha o tamanho dessa Thaíra. Tá na mão. Mãe, não, mãe. Eu tenho que pegar um peixe. Só fui pegar a tua vara. Tu me entregou. Gente, meu Deus do céu. Eu quero pegar um peixe. Sofia, vem pra cá, Sofia. Olha essa Thaíra. Deixa eu ver o peso dela aí. Eita, gente, eu tô... Tô quase soltando. Ih, Sofia, Sofia, sai daí, Sofia. Peguei. Mostra aí, mãe. Tá na mão. Fala aí, mãe, tá na mão. Tá na mão, pessoal. Deixa eu soltar aqui. Olha essa represa aqui, ó. Gente, que represa maravilhosa. O que nós achamos aqui do vizinho. Não, mas eu não. Eu quero pegar um peixe, não. Tô pegando nada. Foi na hora que eu joguei, Mariane. Isso aí com minha isca, né? Com minha isca. Vou passar a vara. Com minha vara. Isca artificial de piabinha. Vê quantos peixes... Ela é branca, né? Não, certo não. Ela não é assim... Meio escuro. Na vara da Mariane, ó. A Mariane disse que não tava pegando peixe. Deixa eu tirar um pinte. Vou tirar um pinte. Pronto, gente. Olha aí, galerinha. Vamos soltar, né? Que a gente já vai pescar e soltar. É. Solta aí, mãe. É maravilhosa. Uh, rabi. Já já pulou. Agora filma eu um pouquinho aqui. Mãe, eu vou jogar mais um. Só pra ter certeza. De que eu vou pegar mais um na tua vara. Mãe, mãe. Vamos ver, vamos ver. Vai, joga mais um vídeo. Eu joguei bem ali. Já peguei na hora. Vai, joga aí. É porque elas estão aqui na beiradinha. Onde você jogou? Foi bem aqui, ó. Eu joguei. Ó, eu colhi. Filma eu um pouco aqui. Eu vou pegar a coração aí, ó. Eu tô com a vara da minha mãe. Filma um pouquinho aí. Pegou a minha... Eu tô com a vara da minha mãe e ela tá com a minha vara. Só que aí parece que minha vara tá com sorte, né? Nas duas, né? Que eu peguei com essa daí. Eu peguei a... A caranha. Não, eu tô aqui. Tô aqui, né? É. E com a tua eu peguei a traíra. Ah, não, mãe. Eu tenho que pegar uma. Que coisa, né? Peguei outra. Peguei outra. Pegou a traíra. E essa eu tava filmando, né? Essa aí é pequenininha. Essa aqui é menorzinha. Eu tenho que pescar uma traíra. Por conta da traíra, mãe. Essa é pequenininha. Eita, Sofia. A Sofia aí, querendo. Sofia, sai, Sofia. Cuidado, Sofia. E a traíra, Sofia. Que a traíra. Cuidado com o peixe. A traíra, Sofia. Olha aí, Sofia. Não passa aí, não, Sofia. Tu vai se enrolar, Sofia. Hã? Sofia, sai daí. Ela quer comer a ração. Sai daí, Sofia. Quer se machucar? É outra, pessoal. Mais uma pequenininha. Então, bora soltar, meu povo. Agora eu vou pescar com a minha vara. Se eu não pegar na minha vara, eu pego na da mamãe. Deixa eu pescar aí, mãe. Filma um pouco eu aqui, por favor. Pega. Não pesca. Não pesca, hein? Não pesca. Você tem que jogar assim, Mariana. Eu vou só te ensinar. Ó, cuidado aí. Deixa eu tirar aqui. Vou te ensinar aqui. Você sempre joga pela beiradinha assim, ó. Não é no meio, é na beirada. Tá. Ó, joga. Entendi. Vai sempre assim, ó. Porque elas gostam de ficar na beirada. Mais uma vez. Espera aí. Não é no meio do rio, é na beirada. Tá bom? Segura aí. Não pesca. Filma aí. Vou filmar aqui a Mariana agora, porque ela quer pegar uma traíra. Peguei três já, hein? Joga sempre por barbeirada. Cuidado lá, ó. Com o arame. Sim, mãe, ó. Peguei duas. Peguei duas traíra. Tava pegando pinhoca. Tava pegando rioanda. Ah. Tava pegando piada. Aí fez assim. Olha aí, galerinha. Tem um bezerrinho aqui. Ele fica aqui solto dentro daqui da roça aqui do vizinho. Tá ali correndo ali, ó. A Mariana tá ali tentando pegar uma tambaquezinha ali. Mas até agora não pegou nada. Eita, mãe. E eu tô aqui desenhando essa linha aqui que deu um nó aqui ainda agora. Mas eu tô conseguindo já se arrumar. Olha que linda. Olha que linda. Aí, galerinha, a Mariana vai tentar agora. Vamos ver se ela vai dar conta, porque... Vai, Mariana. Recolhe. Não deixa descendo muito, não. Vamos ver se ela pega um peixe aqui. Ainda nada, hein? Ainda nada. Vai. Ó, gente. Na hora que a minha mãe jogou... Na hora que a minha mãe jogou... Ela já pegou. Vai. Bora, bora. Bora, bora. Joga mais pra lá assim, Mariana. Aí isso. Aí na hora que chegar bem aqui, ela vai... Ela vai ver a isquinha. Tem paciência. Vai jogando. É. A Mariana pegar uma aqui e já a gente volta. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? É, a Mariana não pegou nenhum peixe, gente. Mas amanhã a gente vai voltar aqui. Aí vai ter a parte 2, né, Mariana? Pra gente continuar. Porque hoje já tá muito tarde, né? Hoje. Ó. Já tá escurecendo, já. Olha essa árvore aqui, ó. Pera aí. Deixa a mãe mostrar aqui. Tá cheio de periquito. Olha o tanto de periquito que tem ali. Não dá pra ver, não. Mas tá cheio de periquito. Olha. Olha o tamanho dessa árvore também. Bem bonito. É. Bem bonito aqui, ó. Tem uns ninhinhas ali pescando. Galerinha. Então, galerinha, vamos finalizar aqui o vídeo. Esse vai ser o vídeo parte 1, tá? Tá. Vai ter a parte 2. Que vai ser em outro vídeo, tá bom? Pra não ficar muito longo. E a gente vai voltar aqui pra gente estar pescando de novo. Porque a Mariana não pegou nenhum, né? Eu peguei 3, né, Mariana? Foi a tambaqui e 2 traíra, né? É. Aí amanhã ela vai vir. A gente vai vir aqui pra gente estar finalizando aí o vídeo. A parte vai ser parte 2, né? É. Então, deixe muito like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das cações, tá? E compartilha esse vídeo. E o que, mãe? Comente, né? É. Comente aí o que vocês estão achando. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui da roça aqui do nosso vizinho. Pessoal, vamos mostrar aqui, olha aí, Mariana. As vacas leiteiras aí, ó. Fica aqui no fundo do quintal aqui, ó. É. Vamos mostrar um pouquinho dos pés? Ó. Esse pés de pocã, né? É. Esse pés de pocã. É, pocãzinha. Pocã. Pocãzinha. Tem um pés de pocã. Tem um pés de goiaba. Esse outro pés aqui, não sei o que que é. Olha esse pés aqui. Coco. Bora lá. Ah, e a puta que eu mais adoro. Que eu mais adoro, né, mãe? Que eu mais adoro. É a jabuticaba. Já, porque a gente iniciou no começo do vídeo aí, mostrando a jabuticaba. É. A Mariana gosta de jabuticaba. Olha o prato, viu? Tem dois pés. Tem dois pés. E eu vou carregar, eu vou levar um pouquinho pra casa. Que eu tô comendo, que é muito delícia, né? Olha o tanto aí, ó. Deixa eu colher um azul aqui. A gente tem que fazer uma sacolinha, ó. Olha isso, gente. Vai ficar bonito isso aqui, né? Ah, não, meu. Tem que colher um azul aqui. Tá muito gostoso isso aqui. Tá muito gostoso.